E aí galera, beleza? Tô aqui gravando esse vídeo pra gente conhecer a nova DLC Lowider, tá? O... O Lamar já me ligou aqui Pediu pra mim ir lá na... Encontrar com ele Vamos lá, agora Eu entrei no modo boiola aqui porque... Cês tão ligado que sempre tem um... Um neguinho, né? Quer destruir a gente lá na porta da missão Como eu tô em sessão pública Vou ter aqui no modo boiola Aí bora lá Vê o que o Lamar tem pra falar pra gente Pra gente conhecer a nova DLC Já tá cheio de gente lá galera Então... Por isso que eu entrei no modo... Modo passivo aqui porque... Eu vi que tem uns caras parados lá na frente só pra zoar, tá ligado? Então eu já estive lá já E... Fechei o jogo aqui pra poder mostrar a cutscene pra vocês Vai ter um spoilerzinho aí Então quem quiser fecha o vídeo já Mas bora lá ver como é que tá o bagulho Pode ver que já tá cheio de cara aqui E eu achei muito legal galera Que quando você entra na cutscene Se tiver alguém perto de você Você participa junto com o cara, tá ligado? Isso é isso, isso é isso Big Dog about to take down some bitches Eu quero dizer... Eu quero dizer... Não desculpe, eu não falo sobre você Eu não falo sobre você Isso é uma metáfora de foda Vem cá aqui, mano O ponto é, mano O meu chão L.D. É que vai se tornar o rei L.D. Sim Old school O.G. New wave Big Dog Sneaky motherfucking King of the castle O.G. É quem você está olhando E você? Você é um dos nights de minha tortação Um rei sério E isso aqui Isso é uma coisa mitológica Mãe Só que nessa versão O Dragon Driver Lowrider Nós vamos para o pêl esse bicho ass E você sabe Ele nem sabe o dragon Ele é uma bicho E nós vamos virar o beijo tão rápido Ele não sabe o que ele Entendeu? Você me? Mano, eu deveria escrever essas metaphas Você é um cara straight Poet Ei, você conhece meu chão Benny? É meu chão Benny, ele faz o melhor Benny, o que aconteceu? Benny, o que aconteceu? Pimp Esse chão vai Ficou Ei, olha Se você gostou Se você gostou da old school That real E não That new school Plastic Bull É Então, nós vamos mostrar os bichos asses niggas o erro de suas maneiras. Nós vamos lentamente e metodicamente reeducar os punk moçadores. Eu quero dizer, quem não gosta de um lowrider? Nós todos gostamos de lowriders, mas, pessoalmente, eu gosto de mim mais. Então, com isso sendo said, nós vamos confundir o f*** de suas assas. E, assumindo que você confundir agora, pode significar que nós estamos no caminho certo. Você confundir? Whatever, come on, só se movimentar. Olha, lead a serious thinking to mim, mano. Eu sei que você não pode pensar tão rápido. É, vamos ver o que vai rolar aqui. Tem que começar aqui com a galera, pessoal. A gente vai fazer uma missão aqui, ó. Vamos ver o que vai rolar nessa missão, né? Bora lá. Deixa eu pegar um coletinho aqui. Bora lá, fazer uma guerra. Vamos ver se... Se dá certo, né? Pra quem me conhece, sabe que eu sou bem noobzão em dar tiro nos outros. Então, ligar não, pessoal. Se eu morrer aqui logo de começo, não liguem não, porque eu sou meio ruim nessas paradas aí. E aí, vamos ver o que vai rolar nessa missão. E aí, vamos ver o que vai rolar, pessoal? E aí, vamos ver o que vai rolar. E aí, vamos ver o que vai rolar. E aí, vamos ver o que vai rolar aqui. E aí, vamos ver o que vai rolar aqui. E aí, vamos ver o que vai rolar aqui. E aí, vamos ver o que vai rolar aqui, meus filhos, né? E aí, vamos ver, gente? Você sabe? Eu amo essa coisa, eu amo essa coisa, mano! A revolução de Lamar, liderança com um cara amizável, eu meio que me sinto como um líder de gangbang e ass culto, como o Jim Jones, menos o fruto de frutos. Muita eles, fãs, meu filho. Trabalha essa coisa. Amo vocês, n****s. É, vamos lá. Podem ver que entrou aqui a missão, já logo colocando as duas gangues rivais dos lá do GTA San Andreas, né, galera? Da hora isso aí, cara. Como disse o Lamar, vamos lá meter azeitona nos caras, mano. Entrei errado aqui, véi. Vamos ver se o gringo que tá comigo aqui, você vai me ajudar, né? Eu sou ruim de tiro, véi. Puxa que pariu. Beleza, chega aqui, pá. Bora lá. Vai pôr a arma na mão já, né, porque sabe-se lá o que os caras vão fazer, mano. Fica aqui perto, né. Já acabou? Já acabou? Vamos lá pro Blue Wider. Até que foi fácil, né, galera? A missãozinha aqui de matar os caras. Achei que ia ter uma gangue maior, velho. Mas vamos ver daqui pra frente, né? Vamos ver. Talvez os caras venham se vingar da gente, mano. Ou tenha mais, né? Vamos ver. Aí, ó. Tem mais uns aqui, ó. Vou meter azeitona nos caras também. Um correu lá na frente. Bora, parceiro. Vai. Bora. Trai do cara. Mete bala nesse filha da puta. Já era. Galera, eu não vi ainda. Não sei se vai ter as bicicletas Low Widers também, cara. Eu tava dando uma olhada. Tem umas magrelas Low Widers muito da hora, velho. Tem que matar esses caras aqui? Não, filho. Não atira nele, não. Vamos pegar os caras de surpresa, velho. Bora, galera. Vem embora lá para o aeroporto. Vem embora lá para o aeroporto. Vem embora lá para o aeroporto. Olha o maluco já testando Low Wider aqui. É, já nós testes também, galera. Vem embora lá para o aeroporto. Vem embora lá para o aeroporto. Vem embora. Vem embora. Porra, mano, agora fodeu, velho. Eu saí do carro aqui, senão eu tô fudido, velho. Já morri, mano. Falei pra vocês, galera, eu sou ruim de tiro. Mas bora lá. Aproveitar que os caras estão aqui. Deixa eu se esconder aqui, senão eu vou tomar bala, velho. Deixa eu correr pra trás do carro. Cara, tem nego pra caralho, velho. Fodeu, mano. Fica que eu estacionei o carro de um jeito aqui que tá meio ruim se proteger, galera. Deixa eu mudar de arma aqui. Vou pegar... Vai, maluco. Por que você tá levantado, velho? Ata, no local é até zelê. Os caras estão todos escondidos atrás dos carros. Vamos, agora temos que voltar lá. Vai maluco, você está esperando o que velho? Vou deixar você para trás em. Porra mano, esse cara está marcando bobeira velho. Não vai morrer por causa desse cara velho, estou mal no cu cara. Vai maluco, anda porra. Ah velho, vou deixar esse maluco se fuder aí cara. Tomar no cu. Cara, animal da porco. Eu sou noob, mas pelo amor de deus velho, tem uns gringos que eu vou falar para você cara. Sai NPC do carai. Nossa, mó galera vindo atrás de nós. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Se nóia aí, a gente perdeu o tempo de... O tempo que a gente tinha, né? Livre para conseguir escapar. Retardado para caralho velho. E eu entrei errado aqui, aqui para trás. Está prestando atenção no chat ali. Tem um BR aqui na missão galera. Sei lá se é gringo mesmo essa porra. Eu estou achando que é gringo porque o cara não fala velho. Se for um dos outros irmãos, não fala velho. Eu posso entrar com a gente. Ok, vá. Você vai. Olha um carro que eu tenho. É, missão cumprida. É, missão cumprida. O que está querendo, gang? É, missão cumprida. Que tipo de fãs vai sair e colocar uns mortos em carros assim? Fãs que sabem que estão trabalhando para o próximo grande homem Frank and G vão estar vivendo como um diabo Quando eles acharem que esses ganks e intensos que a gente já foi derrubado Nós estamos aqui gangbangando como é 91 Niggas se levando e se levantar e se levantar e se levantar e se levantar com sangue E no final, o único que vai sobreviver é o maluco, maluco E veja o que? Eu planejo em ser aquele maluco, maluco Hahahaha, isso é liderança! Eu sou um guru de gangbang ensinando os niggas os essenciais para levantar os niggas Entendeu-me? Ei, agora vá te dar um pouco de resta Como se de fato, quando você terminar de levantar Por que não dê-te uma boa roupa para minha coronação? Porque nós vamos em lugares, gente Ei, vá lá e veja aquele garoto Benny O garoto é um magico É, missão concluída Bem galera, eu vou ficar por aqui Só quis mostrar para vocês aí como é que foi a primeira missão aí E bora jogar a nova DLC aí agora Beleza? Abraço para vocês Tchau Tchau Tchau